Esta terra traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas. De ponta a ponta é toda a praia, muito chã e muito formosa. Imagens do litoral baiano que simbolizam o Brasil. O cenário descrito na carta de Pero Vaz de Caminha fascina até hoje. 70 quilômetros ao norte, depois de avistar o Monte Pascoal, os colonizadores enfim encontraram um porto seguro. Aqui construíram nova vida, criaram vilas, muitas edificações ainda preservadas na cidade alta. As primeiras edificações, quer civis, quer religiosas, elas estão aqui. Então temos a Igreja da Pena, temos a Igreja da Misericórdia, São Benedito com as ruínas do Colégio Jesuíta, também bastante antiga. Então temos um cruzeiro aqui mesmo em frente. Tudo isso são, digamos, figuras emblemáticas, além de património arquitetônico. Eles têm realmente uma significação muito importante para a própria cultura, história do Brasil. A ocupação do novo território também se expandiu com as missões instituídas para a catequização dos indígenas. Antiga aldeia de São João Batista dos Índios, Trancoso, foi fundada pelos padres jesuítas no início da colonização e conserva até hoje exemplares das primeiras povoações do Brasil. São duas fileiras de casas no alto de um platô, cercado de amendoeiras e mangueiras. Em destaque no centro, o antigo Colégio Jesuíta, transformado em igreja no século XVIII. O início da trajetória de civilização que a gente tem no Brasil, né? Aqui é onde esse imaginário brasileiro há mais tempo existe. Foram aqui que os primeiros contatos entre as pessoas que foram no Brasil e essa terra se fizeram. É no famoso quadrado que também se desenvolveu a efervescente vida social de Trancoso. O charme e a boemia têm encontro marcado nos bares, restaurantes, lojinhas de artesanato e boutiques. À noite, o clima fica ainda mais rústico. Um convite a conhecer mais da terra do descobrimento. Aquilo que foi estudado, que foi visto em livros, em filmes e tal, a gente consegue estar visualizando. Um lugar de energia muito boa, positiva. É uma sensação muito boa esse contato com a história, né? Aqui na parte de trás da igreja de São João, a gente tem essa bela vista do oceano. E daí se entende o porquê do povoamento desta região, que na verdade teve uma função estratégica. Evitar a ação de invasores e contrabandistas que chegavam pelo litoral. A vila continua com essas características de forte, de vila forte, né? Essa coisa da aldeia, poucas saídas e é um ponto estratégico, né? No caso aqui ficava o colégio jesuíta e forte, já de frente para o mar, né? Para as estratégias de invasões, contra-invasões, coisas assim, da época do descobrimento. Impedia a saída, inclusive, do pau-brasil. Do pau-brasil, né? Que era a grande riqueza da gente na época. Memórias, paisagens, construções, relíquias que atravessaram cinco séculos e contam a história da fundação do país. Música 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 Música